Boa noite. Do distrito Pão de Açúcar, onde de pronto a nossa equipe de reportagem se deslocou aqui para o local, constatando assim a veracidade do fato. As informações repassadas à nossa equipe de reportagem é que o veículo envolvido nesse acidente, essa fronteira de cor preta que você vê aí nas imagens, essa que, segundo informações, estaria sendo ocupada por pelo menos seis pessoas, onde infelizmente uma delas veio a óbito aqui no local. Vale ressaltar que essa vítima não teve sua identificação revelada. Ainda aqui no local esteve presente as equipes do SAMU, ali de Toritama, como também de Itacoaritinga do Norte, onde fizeram o socorro de três vítimas para o Hospital Municipal Raimundo Francelino Aragão, em Santa Cruz do Capibaribe, e outras duas vítimas foram socorridas ali para o Hospital de Toritama. Como você segue acompanhando esse fato, aconteceu aqui na PE-160, nas proximidades aqui do distrito de Pão de Açúcar. No local está aí a equipe da Guarda Civil Municipal, a Polícia, que esteve aqui no local, e é aguardada assim a chegada da equipe do IC, juntamente com a equipe do IML, que ficaram a cargo aí do levantamento da área desse fato. Encontrado as vejas, foram encontradas também no interior desse veículo, e a nossa equipe de reportagem está aqui no local acompanhando esse fato. É claro que uma matéria completa também, você poderá acompanhar aí através do blog agrestanoticia.com. A gente vai se aproximar mais um pouco aqui do local onde eu frisei anteriormente, que foram encontrados aí uma garrafa de vinho e uma garrafa de cerveja dentro desse veículo. Vale ressaltar que as vítimas foram socorridas, três delas para o Hospital Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, e outras duas foram socorridas assim para o Hospital Nossa Senhora de Fátima ali na cidade de Toritama. Esse fato que, como bem frisei anteriormente, envolveu aí esse veículo, uma fronteira de cor preta e placa OFH 9746 da cidade de Campina Grande. Infelizmente, a gente noticia esse fato, que teve aí uma vítima fatal. Desde já, eu convido mais uma vez a você estar curtindo, compartilhando e também comentando as nossas informações, e ficando muito mais bem informado sobre tudo que acontece na região agresta do estado de Pernambuco. Ainda de acordo com as informações repassadas, é que esse veículo teria perdido o controle aqui próximo a esse retorno da Chacra Paraíso. Você segue acompanhando as imagens aqui ao vivo através da nossa página. Infelizmente, esse acidente deixou aí a marca de uma vítima fatal. Como você pode ver, o veículo ficou bastante danificado, principalmente aqui na região do passageiro e do motorista aqui na região da frente desse veículo. Aqui no local, a Guarda Civil Municipal está, assim, fazendo o procedimento de isolamento. A Polícia Civil também acabou de chegar aqui no local. Como você pode ver, a frente desse veículo ficou bastante danificada. Infelizmente, a gente noticia aí mais um acidente aqui na PS 160, tendo assim uma vítima fatal, uma jovem. Vale ressaltar que as informações repassadas da nossa equipe é que outras cinco pessoas estariam no interior desse veículo. Três delas foram socorridas ali para o hospital da cidade de Santa Cruz do Capo Paribe e outras duas foram socorridas, assim, para o hospital Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Toritama. Aqui no local, a Polícia Civil, juntamente também com a Guarda Civil Municipal, que fazem, assim, o procedimento de isolamento da área desse fato. A Polícia Militar também esteve aqui no local. É aguardada, assim, a chegada da equipe do IC e da equipe do IML, que ficaram a cargo aí do levantamento cadavérico. Infelizmente, é mais um acidente com vítima fatal que é registrado aqui na PE 160. Você segue aí acompanhando as imagens ao vivo aqui através da nossa fanpage e, desde já, eu convido mais uma vez a você estar curtindo, compartilhando e também comentando as nossas informações. A princípio, as informações é que essa frontier estaria aí em alta velocidade e teria capotado aqui nessa localidade que fica bem próxima, aqui ao fundo do distrito de Pão de Açúcar. De Pão de Açúcar, próximo também aqui ao retorno da Chácara Paraíso. Felizmente, é mais um fato lamentável que a gente noticia aqui através da página do blog Agreste Notícias. Ainda de acordo com as informações, no interior desse veículo foram encontrados uma porção de maconha e também foi encontrado no interior desse veículo que estaria sendo assim ocupado, de acordo com as informações, por seis pessoas. Ainda duas equipes do SAMU, a unidade ali da cidade de Toritama, juntamente também com a unidade da cidade de Itacoaritinga do Norte, estiveram aqui no local onde fizeram socorro de três dessas vítimas para o Hospital Municipal de Santa Cruz do Caparibe e outras duas vítimas foram socorridas para o Hospital de Toritama. Ao fundo aí das imagens, você vê o corpo dessa jovem que está aqui ao solo da PS 160, nas proximidades do distrito de Pão de Açúcar, onde infelizmente aconteceu esse fato. A gente vai ficando por aqui, mas é claro que uma matéria completa sobre esse fato, você poderá acompanhar aí através do blog Agreste Notícias.com. Mais uma vez eu convido a você estar curtindo, compartilhando e também comentando as nossas informações e com certeza ficando muito mais bem informado sobre tudo que acontece assim na região Agreste do estado de Pernambuco. Você segue acompanhando as nossas imagens aí na marca da exclusividade. aqui desse grave acidente que aconteceu na PS 160. Como bem frisei anteriormente, o veículo envolvido nesse acidente é essa frontier de cor preta que estaria sendo ocupada assim por seis pessoas. Essas são as informações ainda extraoficiais repassadas à nossa equipe de reportagem. Infelizmente, deixou aí o saldo de uma pessoa morta esse acidente. A gente continua por aqui no local e poderemos retornar aí a qualquer momento através da nossa fanpage aqui do blog Agreste Notícias.com.br de Handerson Mardukil para o blog Agreste Notícias. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.